Vamos chegar na ponte agora Presidente Epitácio Olha o cara que está dirigindo aqui Olha o cara que está dirigindo Presidente Epitácio Olha a ponte, coisa maravilha Olha aí Viva, viva, viva Viva, viva Presidente Epitácio Olha a ponte, olha a ponte Olha que coisa viva Olha, devagar aqui Olha a coisa mais linda Presidente Epitácio, pessoal Esse é um lugar lindo Lindo, lindo, lindo Olha que rio Para você ter uma ideia Da grandeza desse rio Olha para cima Olha toda a cera também Muito gratificante Passar num lugar desse Esse mesmo que eu tenho Quer dirigir Oi? Tem que diria que eu quero dirigir Num lugar desse carro Há dois terrários A dois terrários Presidente Dito Passo Pontos tem Se eu não me engano Ela tem E seis quilômetros de ponte E faz muito tempo Nós estamos jogando E não saindo da ponte Ai que coisa linda Proibido nadar A gente vai ficar falando aqui. Ele é o aponte. Vai dar salto. Mas continua o view aqui. O verdadeiro braço do Mara, olha que coisa linda, olha que coisa linda, o Ked no meio desse mundo, cara, a mãe dele e o pai dele, olha, isso é incrível, faltou o irmão dele aqui, olha, para curtir essa beleza, essa natureza aqui, olha, mas eu acredito que na próxima vez ele vai botar o jogo monstro, ele não pode olhar, olha, porque está acentuado ali, não pode olhar, o fruto de carro é bastante grande, então aqui em cima desse nível aqui sabe que aqui é vacilo, aqui é fatal, ele não pode olhar, é lindo, o mesmo, A solução, olha o som Maravilha 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 De água, dá a impressão que vai fechar lá, tá vendo? Água dos dois lados, muita água, muita água. Muita água. Será que o Beto agora tá fazendo natação, será que um dia ele consegue cruzar, se ele usou o quê? Na abraçada. Olha, água verandinha, pista aqui, ó. Água venta é veranda aqui, velho. Como é que é? Só que isso aqui tem que ser super água. Então. Vou dar uma onda dos escravos, perfeito é esse aqui. Vai ter coisa pra frente ainda. É o Beto aqui não, né? Aqui eu acho que é o rio... Esse rio aqui eu acho que é o rio Paraguai. É o rio do Paraguai que descei aqui. É? Vamos apurar o homem? Não, tem a carreta na frente. Tem a carreta na frente da camionete. Mas é um desespero. Vai que não tá apurando, tá de boa distância. Jesus. Ai, Jesus. Mas o cadrão é fera. É o Genival que tá indo aqui na frente. Olha, ou é o Genival ou é o Orídio. O Orídio ia comprar com a melatonina desse aqui. Acho que é ele. Tá indo pra Rondona ou não avisou a nós? E dele água, e continua água. Não foi lá. Vai longe isso ainda. É muito tempo. Mandando o professor das águas. É muito tempo. Muito, muito tempo. Até vou matar alguma sede, hein? Imagina essa água lá em São Paulo. Imagina essa água lá na Cantareira. Fazia um estrago. Taca-lhe o pau. Taca-lhe o pau. Taca-lhe o pau, quer. Taca-lhe o pau. Taca-lhe o pau. Nós estamos dizendo adeus à água. Tá acabando. Vai tentar subir a linha aqui no meio, pessoal. Taca-lhe o pau. Taca-lhe o pau. Taca-lhe o pau mesmo. Porra na beirão, não sei. Taca-lhe o pau mesmo. Balança. Acabou, pessoal. Agora... Ó, a carreta saiu. Balança. Ó, pica, rapaz. Vamos ver o maluco. Os homens. Os homens nós desviamos por aqui. Taca ali o pau, taca ali o pau, taca ali o pau. Taca ali o pau. É isso? Ela passou por lá. Aí perdemos. Aí perdeu, perdeu. Hum, não dá pra chutar. É de pau. É um pouco grande. É. Muito quiso. É louco, não adoro. Capogrande direto. Capogrande, Capogrande, Capogrande. Capogrande. Acabou o placo. Agora foi muito foda com o ambulante. Agora chegamos na corteira aqui. Vem só. Agora eu vou. Não vou desligar a câmera porque... Ó. Toda a cirurgia aqui, ó. Não vai lá. 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 A caminatona aí de volta. Agora, moçada, eu vou desligar aqui. Beleza? Um abraço a todos aí. Um abraço a todos.